Bem pessoal do Blogote, sou Fabiano Mazeu e hoje a gente vai conhecer o novo Peugeot 208 com motor 1.0 turbo. Roda a vinheta! Eu diria para vocês que o Peugeot 208 sempre foi um carro muito injustiçado, mas que foi melhorando durante o tempo. Em 2020, ele estava vendendo 4 mil unidades por ano. Fechou 2022 com 22 mil unidades por ano, mais de 5 vezes. Por quê? Porque ele passou para o domínio da Stellantis. Conversando com a própria Stellantis, o pessoal da Stellantis, eles falaram que o pessoal era muito acanhado, o carro era bom. E eu posso dizer, o produto é bom. A primeira versão Stille, que eles gostam de falar Stille, porque é francês, mas é Style, que é a versão 1.0, com uma rodinha escura. O carro foi muito bem e olha, tem uma pegada boa. Mesmo o pessoal reclamando que só tem 70 cavalos de potência, o carro é muito legal. Mas ainda faltava alguma coisa. E chegou embaixo desse capô. A Stellantis colocou embaixo desse capô o motor 1.0 turbo, aquele mesmo que está no Pulse, no Fastback. Sim, aquele motor 3 cilindros 1.0 de 130 cavalos. Acoplado a uma caixa CVT, com uma calibragem muito boa. Porque vocês sabem, vocês sabem que eu não sou muito fã de câmbio CVT, porque ele é meio on e off, né? Quando você acelerar, ele anda que nem um louco, quando você tira o pé, ele fica devagar. E dessa vez não, eles fizeram uma calibragem boa. Só ficou faltando as borboletinhas atrás do volante para dar uma brincadinha. Mas olha, o carro ficou muito legal. E eles criaram até o final, até o ano modelo 2025, essa versão aqui, a Stille, na versão com esse motor. E com relação aos preços, a linha 2024 do Peugeot 208, ela tem três versões com esse motor turbo, tá? Ainda continua tendo o motor 1.0 aspirado, ainda continua tendo o motor 1.6 também. Inclusive de uma versão muito interessante, chamada Road Trip, que depois a gente vai falar desse carro. Quais são as versões? Começa na Allure, por R$ 99.990, tem a Stille, por R$ 109.990, e tem a versão topo de linha, que é a Griff, por R$ 114.990. A Stille, por R$ 109.990, tem a versão topo de linha, que é a Griff, por R$ 109.990, tem a versão topo de linha, que é a Griff. A Stille, por R$ 109.990, tem a versão topo de linha, que é a Griff, por R$ 109.990, tem a versão topo de linha, que é a Griff, por R$ 109.990, tem a versão topo de linha, que é a Griff. A Stille, por R$ 109.990, tem a versão topo de linha, que é a Griff, por R$ 109.990, tem a versão topo de linha, que é a Griff. A Stille, por R$ 109.990, tem a versão topo de linha, que é a Griff. A Stille, por R$ 109.990, tem a versão topo de linha, que é a Griff, por R$ 109.990, tem a versão topo de linha, que é a Griff. A Stille, por R$ 109.990, tem a versão topo de linha, que é a Griff. A Griff. B 42.090, tem a versão topo de linha, que é a Griff. A Griff. A Griff. A A Griff. A Griff. A Griff. A Griff. A Griff. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 I need you to listen, I need you to hear And don't show anything I've been flying from town to town From Alondra to Simon I've been all around the globe Trying to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight 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 I've been flying from town to town From Alondra to Simon I've been all around the globe Trying to protect your soul I've been thinking Lately it's just me against the world Round and round I'm caught up in this swirl Trying to dig and trying to burl Pressure turned the stone into a pearl Lessons that I learnt weren't always thorough Sugar coated like a churl Now I'm really out here on my own Now my homies acting like I owe I'm done extending out my arm Made a lot of money from my poems Been around and now they say I'm on I can finally say I'm up now I'm up now 20,000 on a bus down A bus down I'm on my way up going up now Up now And I ain't never gonna touch down Touchdown No I ain't never gonna touch down No I ain't never gonna touch down Yeah The time I'm here The time I'm here The time I'm here My mind's on, I can't turn it off Late nights that I'm turning up Hate life, then I learn to love Down and out, now I'm way above I always knew I had it Now I'm living out my dreams, treat that money like an addict It's a habit, I'm a fiend, fill in that rush Rocket ready to launch, hands up ready and gone Been waiting too long, trust I'm plenty that's wrong Old me's dead and that's gone, thank god I'm headstrong I don't wanna wake up without a doubt, that I ain't show em everything I'm about I ain't never going out, I ain't never done it for no clout Now I'm sitting here, I'm a clown, I'm on a step I'm up now, I'm up now, 20,000 on a bus down, a bus down I'm on my way, I'm going up now, up now And I ain't never gonna touch down, touch down I'm not another kid I ain't never gonna touch down No, I ain't never gonna touch down, I'm up now 20,000 on a bus down, a bus down I'm on my way, I'm going up now, up now And I ain't never gonna touch down, touch down, yeah Out on my way, I ain't never arrivé O que é isso? 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 O que é isso?